Música Galera, hoje estou num jogo mobile, o Simple Car Crash Que ele tem umas físicas realistas aí, né? E o Malish até me apresentou esse jogo, Malish é o GQ Aí, então, tô trazendo pra vocês aí Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e me segue no Instagram E galera, vamos lá, ó Eu já até tô com um carrinho aqui, tem dois carros, dois tipos de carros E escolhi a cor azul no carro aí Então vamos lá, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse aqui é o meu carro, né, ó Vou mostrar aqui pra vocês o carro Depois eu vou pegar o outro carro, mostrar um pouco pra vocês aqui Tem uma cidade, tem alguns desafios ali, teste suspensão, né? E vamos lá, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tem essa câmera do carro Tem essa, tem essa, né? E a câmera, né, padrão, ó Beleza? Vamos lá, galera, vamos lá, ó Vamos lá, já tem umas rampas ali, já Pera aí, vambora, vambora Já tem umas rampas ali Vamos lá, vamos rampar aqui já, vambora Ah! Nossa Beleza, ainda não quebrou o carro, mas vai quebrar agora Quebra, explode, capota Não, até que o carro resistiu bem, ó Olha o salto ali, ó Beleza Vamos lá, pera aí Não, vai ter que ir pra um desafio mais brabo Pera aí Pera aí que eu vou ter que achar um desafio aqui Seja mais brabo É porque eu acho que a rampa ali também Eu não fui na rampa mais alta Pera aí Vamos ver nesse aqui, galera Esse aqui, o de suspensão aqui, ó Pera aí, fazer a volta no carro aqui Puxar o freio de mão, ó Beleza, vambora Aí Vamos lá, solera, filha, solera O carro tá bom de suspensão, ó Olha Beleza, vou acelerar tudo aqui Vou bater na cerca ali, vamos ver É Olha aí, galera Nossa É Oxi Ah, beleza Olha só, galera Aqui tem outro desafio ali pra baixo Que eu já vou mostrar pra vocês Olha o jeito que o carro ficou Beleza Pera aí Pera aí que eu vou É a versão demo esse jogo ainda, galera De demonstração, né Pera aí Deixa eu restaurar o carro aqui Cadê aqui? Vamos lá Pera aí, calma aí Vambora Pera aí que tem um Aqui tem uns desafios bem parecidos com o do BNG Drive lá Né Que tem uns desafios, ó Ó, tipo uma escada, ó Uma escadaria Nossa É Agora quebrou Agora 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 o carro quebrou bastante, ó Isso é louro, galera Olha o jeito que o carro ficou Nossa Olha só Vamos lá, galera Vamos lá Olha lá Tem que ir mais pra direita aqui, ó Eu tenho que ir um pouco mais pra direita ali, ó Pra ir nesse Nesse outro desafio Porque aqui tem uma escadaria E aqui tem esses Nossa Vamos lá Vamos ver, vamos ver Ah, vai quebrar tudo Vamos ver Será que vai ficar um pouco inteiro? Será que vai andar o carro ainda? É, não foi pelo desafio ali Mas tá andando Beleza Beleza Pera aí, galera Vamos lá pra cidade Pera aí Vamos lá pra cidade Tem a cidade aqui Depois eu vou pegar o outro carro pra mostrar pra vocês Né, ó Pera aí É um jogo mobile Então vamos lá, galera, ó O nome do jogo, novamente Car É Simple Car Crash Que é assim que fala Ou eu falei o nome errado Não sei não Mas é isso aí, galera Vamos lá Vamos lá Açulero, ó Vamos lá Acho que tá patinando na grama aí Vamos ver Deixa eu ver aqui Aqui tem uma reta Deixa eu ver aqui Vamos ver a velocidade desse carro Vamos ver Açulera, filho Pera aí Vamos lá Açulera Vamos lá Açulera Vamos ver a velocidade 80 km por hora 90 Vamos lá Ih Vai acabar aqui, ó Não Ah Ah, vai acabar aqui, ó Ah, acaba aqui, galera Infelizmente Acho que Acho que 93 km por hora É a velocidade correta desse carro, né A velocidade correta Não é a velocidade máxima ali, né Tentar voltar pra ver, galera Vamos ver Ó, 70 80 90 95 Opa, 100 km por hora Tô acelerando Vamos ver até onde vai Aí tem curva aqui Alma Uma curva Pera aí Acho que foi 112 ali 112 km por hora 113 115 Ó, o carrinho corre bem, ó O carrinho corre bem Corre bem esse carrinho Porque tem um outro ainda Não sei se eles têm o mesmo motor Vai bater aqui, ó Nossa Aí, ó Quebrou tudo aqui já, né Aí, ó Beleza Deixa eu trocar de carro, galera Que eu já volto Aí, galera Ó o outro carrinho, ó Os carrinhos aí, ó Olha Vambora Eu acho que esse aqui é mais rápido, hein Nossa, esse carro aí parece ser mais rápido Vamos lá Vou ali pra cidade pra mostrar pra vocês, ó Vamos ver como é que é esse carro dentro Ó Ali é mais rápido Nossa, ele é mais rápido do que o outro, ó Nossa Esse aí é mais rápido Nossa Aí, ó Na câmera interna do carro aí, ó Nossa Vamos ver Vamos puxar um drift Eu acho que tem uma entrada na capacidade aqui, ó É... É Um drift Tentei, né Nossa Bati o carro ali Nossa, galera Peraí Não, vambora Peraí, vambora Vambora Vambora, vambora Ó, a cidade aqui tem uns prédios Ó, a placa ali é 60km por hora E essas árvores, galera Será que se bater Deixa eu ver aqui como é que é essas árvores Ué É... É... Quebrou já, né O carro, né Peraí Vamos ver aqui Nossa Olha a frente do carro Peraí Vambora, vambora Tá andando ainda Será que o carro para Se ficar batendo um monte de vez Peraí Vamos lá Nossa, cheio de prédio aqui Vambora Sulera, filha Sulera Sulera Olha os carrinhos Esse carrinho corre, hein Nossa O outro quase não correu Tanto assim Esse aqui é mais rápido Vai lá, ó Peraí Deixa eu ver O que que é na direita aqui? É... Areia É... É... É água É pra ser água ali, né Mas aqui tem uma parede invisível Ó Quer ver, ó Tem uma parede invisível Quebrou até mais o carro ali Peraí Vamos ver aqui, ó Ó Cezinho Tem uma parede invisível ali Ih O carro não quer sair daqui Nossa Tá patinando um monte Calma aí Carro quebrou tudo ali, ó Peraí Calma aí Vambora, filho Vambora Sulera 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 Calma aí Vamos quebrar o carro Velho A sulera E vamos lá Tá puxando pra esquerda Peraí Tentar deixar ali linha reta Ah, não, não Tava puxando pra esquerda Eu não achei que tava Vamos ver Nossa Nossa Peraí Vambora, filho Sulera aqui Esse carro aí Eu quero ir lá naqueles desafios, galera Com esse carro Vamos ver como é que esse carro vai nos desafios lá Vamos lá, galera, ó Vamos lá, ó Vamos nos desafios aqui, ó Né, com esse carro também Vai na rampa mais alta ali Vamos lá Esse carro corre mais Vai rampar A sulera A sulera A sulera Nossa O carro é resistente O carro é resistente O carro é resistente também, hein Mas se fizer assim também vai quebrar, né Ó Quebrou a frente ali já Peraí Calma aí Vamos lá Eu já vou jogar ali quebrado O carro quebrado assim No desafio aqui, ó Até passar rampando aqui Na Tessa suspensão Vamos ver, ó Vambora Já vai quebrado mesmo Vamos ver Opa Nossa Nossa, o carro anda ainda Andando Nossa, mas tá saindo bastante fumaça, ó Ah, beleza Peraí, galera Vamos lá Peraí, vamos ver a escadaria Vamos ver a escadaria Deixa eu arrumar o carro aqui de novo Vamos ver como é que é a escadaria Tem escadaria Tem escadaria aqui, né Vamos lá Aê Opa, escadaria Nossa Opa Quebrou 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 tudo ali já Nossa Ando Ando Ainda Ando Os carros é resistente Porque é mais resistente Do que alguns carros do BNG Drive, eu acho Aí, ó Deixa eu furar de mão aqui, ó Aí, ó Peraí, galera Nossa Esse carro aqui é bem melhor do que o outro Vamos lá Deixa eu É... Deixa eu voltar pro começo Aí, ó Vambora Calma Vamos lá Açulera Quebra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rampou aqui Rampou aqui Beleza Agora eu vou pra rampa do meio Vamos lá Agora eu quero ir pra rampa do meio Depois na maior de novo Eita Peraí que a câmera aqui não tá ajudando muito, não Nossa É, faltou velocidade Peraí, galera Tem mais uns desafios aqui É... Que não Vou anotar essa suspensão ali Cadê aqui, ó Tô aqui Que não fui com esse carro ainda Vamos aí Vamos lá Açulera Açulera Aí, ó Esse carro é bem melhor do que o outro Muito melhor Acelerar aqui, ó Vamos ver Tá batendo na parede invisível, será? Não Acho que aqui é o lugar que eu tava antes, né, galera Que tem a parede invisível ali depois Carrinho corre demais, ó Você é brabo Vamos lá Aqui tá cheio de árvore O carro fica mais devagar na grama Vai ficar patinando Vai ficar patinando na grama Olha Eita Calma aí Beleza É isso aí, galera Esse joguinho aí, né O Simple Car Crash Se eu não me engano É... Então já deixa o seu like, galera, né Esse foi o vídeo Tentar trazer alguns jogos mobile aí Uma lixa, né O GQ que mostrou esse jogo pra mim aí E tá aí, ó Esse carrinho aqui é melhor que o... Bem menor do que o outro mesmo Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo, beleza? Valeu Falou Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri